Na tarde desta terça-feira, o Cinzas Mate realizou uma assembleia extraordinária com os profissionais do magistério, onde o prefeito foi convocado, mas não compareceu. O objetivo da reunião era informar a categoria referente ao piso salarial nacional do magistério. Nós expomos em assembleia todos os detalhes dessas tratativas, inclusive da má fé com que o município, através de sua comissão, tratou com o servidor em reunião realizada no dia 2 de março, enquanto argumentou para a comissão de professores que era para ter paciência, que não era para cobrar em rede social, porque eles estavam vendo de onde iam remanejar recursos, que a intenção do município era pagar. Isso no dia 2 de março, quando, na verdade, no dia 28 de fevereiro, à meia-noite 17, estavam protocolando a ação na Justiça Federal para negar esse direito dos servidores. E a preocupação é grande, porque até me mandaram alguns prints do prefeito se manifestando em grupos, dizendo que ajuizou, então não tinha mais o que explicar. Nós convidamos o prefeito e também os membros da comissão do executivo para comparecerem à assembleia de ontem, para explicar para a categoria o motivo desse posicionamento deles. Visto que o município tem recurso para pagar, o Fundeb é sólido, o Fundeb sustenta o pagamento desse valor novo do piso, com as gratificações e com os devidos reflexos que são direitos dos professores, dos servidores. O prefeito não compareceu, não mandou representante, e esse não comparecimento de nenhum membro da comissão só é reflexo das tratativas que eles vêm trazendo de forma aí, empurrando a situação, assim como fizeram no dia 2, dizendo que estavam preocupados, queriam tentar organizar, quando, na verdade, já tinham protocolado a ação. Diante dessa mudança legislativa aí, das mudanças que ocorreram a nível de Fundeb, de 2020 para cá, em regra, ficou ali uma lacuna, é uma questão de uma norma que a União teria que ter emitido. Mas, na lacuna, na ausência dessa norma, o próprio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, na mesma situação de implantação do piso do valor novo do ano passado, o próprio Tribunal de Contas emitiu o parecer no processo administrativo número 334 de 2022, dizendo que, por uma sequência de lógica, na ausência da norma, a portaria expedida pelo MEC, que é o órgão oficial da União, serve, supra as necessidades. Tanto é que, salvo engano, pelo menos não é de meu conhecimento, não há um município onde um prefeito esteja respondendo ou foi questionado por estar cumprindo o piso salarial do magistério, cumprindo a Lei Federal nº 11.738, que é a lei do piso. Então, o prefeito tem argumentado em grupos de WhatsApp ou na imprensa situações que não se sustentam. Tanto é que foi deixado bem claro para a categoria que Rolim de Moura foi o único município do estado de Rondônia no histórico de correção dos pisos recentes, tanto em 2022 quanto em 2023, a juizar contra o direito desses pais de família, dos professores. Foi o único município do estado. E isso a categoria não vai esquecer jamais, que o município foi buscar um modelo de ações que estão sendo implementadas no sul do ano passado para cá, que não tem julgamento de mérito ainda e que não se sabe nem quando vai ter, porque, como eu disse, a Justiça Federal demora anos para trazer esse modelo tão prejudicial para os professores aqui para o estado. Também foi informado pela presidente do sindicato que os recursos enviados pelo Fundeb cobrem os gastos do piso. Ontem, em assembleia, nós expomos planilha do Fundeb, números oficiais, esses números fazem parte do parecer do conselho do Fundeb, que vão ser encaminhados para a União, onde fica claro que a folha dos 70, que é a folha dos professores, o Fundeb arca com recursos o suficiente para pagar o novo piso, as gratificações e os reflexos, ainda sobrando, ainda com previsão de saldo de mais de 700 mil para o final do ano. Então, assim como teve saldo do ano passado para cá, de mais de 600 mil, mesmo com o ano passado, começou naquela conversa toda de que não tinha dinheiro para pagar, tanto teve, que sobrou, teve saldo no final de ano, e a expectativa de saldo só de repasse do Fundeb para esse ano, conforme apresentado pelo conselho, é de mais de 700 mil para a folha dos 70. E, ainda assim, para aplicar o novo valor dos 14,9%, que é direito, que a União está dizendo que os municípios têm que pagar, ainda daria para sobrar, entre aspas, cerca de 50% dos valores do recurso da folha dos 30. Então, assim, o município está criando situações claramente, a intenção do gestor não é pagar, ele está copiando situações, trazendo para o Estado que nunca houve, os números de repasse do Fundeb são sólidos, sustentam, então, assim, e, inclusive, está querendo fazer a sociedade crer que o professor de Rolim de Moura ganha muito bem, o professor de Rolim de Moura hoje tem um salário digno, mas a gente tem que lembrar, Sabrina, a gente não vê o gestor falando que é direito dos professores receber o piso salarial desde 2008, porque a lei que estabelece o piso do magistério é a Lei 11.738 de 2008, é uma lei federal. Você sabe quando os professores de Rolim passaram a receber o piso? Foi em 2008? Sabrina, não foi. Foi 12 anos depois, foi na folha de novembro de 2020, agora, em meio à pandemia, através de um mandato de segurança do sindicato. Então, é muito fácil o gestor sair propagando situações de que não tem dinheiro, quando os números do Fundeb dizem outra coisa, o gestor dizer que foi ajuizado, agora eu tenho que esperar a decisão de mérito, eu não entrei contra os servidores, foi contra a União, e o prejuízo vai ser de quem? O prejuízo estabelecido é da União, ou é dos mais de 400 pais de família aqui que vão ficar sem receber, o que é direito deles e o que tem recurso para ser pago? Então, assim, tem causado muita estranheza na gente esse posicionamento. Nós fazemos um apelo aqui, você que tem seu filho na rede pública municipal de ensino, tente, ajude a categoria a sensibilizar o gestor e pagar o que é direito deles por lei, que o próprio Tribunal de Contas do Estado diz que a portaria do MEC, na ausência da norma, pode sim ser utilizada, que todos os municípios do país têm se utilizado da portaria para pagar o piso, e nenhum deles está respondendo por isso. Então, você que tem aluno, tem um filho que é aluno da rede pública, ou você que se preocupa com o desenvolvimento da educação no município, você que é do comércio, que sabe que esse dinheiro, ele desaguaria ali no comércio, aqueceria a economia, nos ajude a sensibilizar o gestor, para que haja de acordo com todos os outros gestores que estão agindo. O prefeito de Rolim, ele tem divulgado em grupos de WhatsApp que a Novo Horizonte não está pagando, o governo do Estado não está pagando, mas o governo do Estado, inclusive, o qual o prefeito gosta tanto de acompanhar ali as ideias, o governo do Estado realmente não pagou, mas emitiu nota pública junto com o Sintero, dizendo que está sim no orçamento de 2023 e que vai pagar retroativo a janeiro. A nossa base de atuação aqui, o prefeito de Alta Floresta, o Gil, já pagou, nós agradecemos pelo cumprimento da lei, o prefeito de Santa Luzia já pagou, o prefeito de Nova Brasilândia já pagou, Alto Alegre está em negociação, mas o Dena em momento nenhum disse que não vai pagar, para esses também até o momento, em momento nenhum disse que vai pagar, que não vai pagar, perdão, e desses dois prefeitos que estão em negociação, além de não dizer que não vai pagar, nenhum deles foi buscar o Judiciário Federal para negar esse direito dos trabalhadores, que são a base da educação.